Chagas, um verdadeiro ato de vandalismo foi cometido aqui na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso. Como vocês podem ver nas imagens, os vidros do muro aqui da Assis foram quebrados. Ao todo foram três vidros. Dois que ficam aqui no muro e o outro, o terceiro vidro, ele fica aqui em frente ao auditório Gente que Faz da Assis. Ainda não se sabe o motivo que teria causado esse vandalismo. De acordo com uma funcionária da Assis, o primeiro caso de depredação foi registrado na madrugada de sábado, quando vândalos supostamente utilizaram estilingues para jogar pedras nos vidros. Na noite de ontem, mais dois vidros que haviam sido instalados no muro da frente após a depredação foram danificados. A primeira vez, um funcionário nosso passou aqui e viu o vidro quebrado. Aí nós viemos e tudo, vimos pedra só jogada, porque tiro não parece que foi. Aí chamamos segurança para ficar aqui. No outro dia, com segurança, olha, estão quebrando de novo, está vindo pedra voando aqui, a gente nem sabe de onde. E não chegaram a invadir o prédio, né? Não, só quebraram mesmo, assim. Pra que quebrar, né? É tão caro, a gente demorou tanto para fazer essa reforma e ficar bonito aqui, e aí de repente o pessoal vem depredar assim, sem mais nem menos, né? Esta não é a primeira vez que o prédio da Associação Comercial é alvo de vandalismo. Em dezembro do ano passado, o Cidade Alerta mostrou, na época, que as portas de blindex e uma placa de inauguração foram riscados com pedra. Frases como, paga nós, povo sofrido, foram riscadas no vidro. O caso de vandalismo registrado neste sábado e ontem está sendo investigado. Obrigado.